Uma receita natural e caseira para acabar com o vírus, fungos e bactérias de uma vez por todas. Essa bebida, além de fortalecer a imunidade, também ajuda a reduzir o risco de viroses e doenças respiratórias. Ou seja, é ideal para esse momento que estamos vivendo. O que você vai aprender agora pode literalmente reforçar as defesas do corpo e prevenir doenças tanto no coração quanto no pulmão, de maneira simples, barata e natural. Mas antes, deixa eu te contar por que isso pode funcionar. Que a cebola possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, provavelmente você já sabe. Mas o que poucas pessoas sabem é que graças aos seus compostos ricos em enxofre, ela contribui para o aumento da produção de glóbulos vermelhos e brancos. O que isso significa? Significa que essas propriedades aumentam a eficiência defensiva do nosso corpo. Já o orégano possui propriedades anti-inflamatórias, antissépticas e expectorantes, que atuam principalmente contra a gripe e bronquite. Como também auxilia no tratamento de tosse excessiva e problemas brônquicos. Para que você entenda, ele melhora a circulação sanguínea e atua como anticoagulante, prevenindo problemas cardiovasculares. E a maçã? A maçã é uma das frutas mais completas e saudáveis. Possui alta concentração de fibras e vitaminas dos grupos B, C e E. O que faz dela uma importante aliada na prevenção de doenças. Além de melhorar a capacidade respiratória e proteger os pulmões, graças aos seus antioxidantes, a maçã também possui propriedade adstringente e auxilia contra dores de garganta e nas cordas vocais. Então vamos à receita. Você só vai precisar de uma cebola, duas colheres de sopa de orégano, uma maçã e meio litro de água. Lave bem a maçã. Preserve a casca, corte ao meio e retire as sementes. Depois, corte-a em pedaços menores, desse jeito. Agora descasque a cebola, corte em pedaços pequenos e coloque em uma panela junto com a maçã. Adicione o orégano, a água, tampe e deixe ferver por cinco minutos. Pronto! Aguarde chegar ao ponto de morno, coe e tome em seguida. Aqui vai uma dica. Para melhores resultados, esta bebida deve ser tomada sem adoçar. E como eu devo consumir? Este chá pode ser consumido de duas a três vezes por dia. É uma bebida simples, porém muito poderosa. Então é isso, meus amores. É assim que você ajuda a fortalecer as defesas do corpo de maneira natural. É incrível como a natureza realmente funciona para melhorar nossa saúde. E o resultado você já consegue ver em poucos dias. Agora me fala, esse conteúdo foi útil para você? Após testar, não deixe de voltar ao canal para comentar o que você achou desse remédio natural. Toda semana tem dica nova para ajudar você. Inscreva-se, compartilhe com seus amigos. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Muita saúde e fique com Deus. Um beijão. Tchau, tchau. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Se cuide. Um beijão e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho